Olá galera, sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o meu trabalho, já é da casa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui hoje. E se você está chegando novo, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda que já fica sabendo que esse canal aqui é para a gente bater papo nos comentários, para a gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, ficar em alerta porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso de hoje é um caso que aconteceu no ano de 2002, numa cidadezinha chamada Beauvais, que fica mais ou menos 1h15 ao norte da capital, Paris. e é o caso de um cara chamado Jaqui Aduche. Para eu contar a história do Jaqui, eu vou ter que falar sobre vários crimes que aconteceram. Então, acredito que vai ficar um pouco longo e eu vou tentar ser o mais clara possível, porque tem vários envolvidos, várias datas diferentes, períodos diferentes. Eu vou começar no dia 21 de junho de 2002, nessa cidade de Beauvais. Uma moça, ela estava esperando a mãe dela para ela ir trabalhar, ela tinha um filhinho e a mãe ia ficar com essa criança. O nome dessa moça era Leo Capon, de 73 anos, uma aposentada. Ela morava num apartamentinho sozinha, próximo à casa da filha. O nome dessa filha era Daniele. Então, a Daniele, né, tinha que trabalhar, estava esperando a mãe, deu café para o menininho, o menininho tomou café. E nada da mãe chegar, ela ligando para a Leo, cadê mãe, a senhora, onde a senhora está, cadê? E só dava a caixa postal, caixa postal. Ela ficou intrigada, falou, caramba, daqui a 10 minutos tem que estar no escritório, minha mãe ainda não chegou aqui para ficar com o meu filho o dia inteiro. Ah, eu vou lá na casa dela buscar, porque deve ter acontecido alguma coisa. Então, eu vou para o filho dela, fica aqui em casa tranquilo, a mamãe vai ali. E era 5 minutos da casa dela, a casa da Leo. E ela foi até a casa, quando ela chegou embaixo, ela olhou o apartamentinho, ela viu que a janela estava aberta. Então, ela falou, nossa, minha mãe está aqui. Daí ela foi subir nas escadas, chegou na porta, apertou a campainha, nada da mãe dela abrir, bateu, chamou, mãe, abre aí a Daniele, mãe, abre, nada. Então, ela resolveu dar uma forçada na porta. No que ela forçou a porta, não precisou muita coisa, não. A porta abriu, ela falou, caramba, a porta está aberta? Ela foi entrando, chamando, e ela viu que a mãe não respondia. E ela achou estranho a porta estar aberta. Por que minha mãe tinha a porta aberta? Normalmente não é assim, é tudo fechadinho. Ela foi entrando, e de cara, ela viu que o apartamento estava inteirinho bagunçado. E ela viu que tinha traços de sangue no chão. Então, ela entrou em desespero, está tudo bagunçado, tem sangue, cadê minha mãe? Chamava e chamava e nada. Ela foi andando pela casa, com medo que ela não sabia se tinha gente ali dentro, ou não, se a mãe estava sozinha ou não. Quando ela chegou no banheiro, gente, ela viu uma cena que é a pior que um filho pode ver. A mãe dela, a Leo, de 73 anos, estava deitada no chão, num mar de sangue. Ela tinha sido cortada aqui nessa região da garganta, estava com a garganta cortada. A saia dessa senhorinha estava levantada. Ela tentou ver se a mãe estava viva, mas já não tinha mais pulso. Ela entrou em desespero, ligou para a polícia imediatamente. A polícia chegou ao local bem rápido, e constataram que sim, foi um crime muito violento. Olharam a casa inteira, conversaram com essa filha, depois que ela estava mais calma, e eles perceberam que nada de valor tinha sido roubado. A carteira da senhorinha estava na bolsa dela, os objetos de valor da casa estavam no local, mas o que a filha, a Daniela, achou muito estranho, é que algumas coisas tinham sido roubadas. O que tinha sido roubado, gente? Essa eu nunca tinha visto. A pessoa que cometeu o roubo e o assassinato roubou lençol de cama, almofada, uma panela e todas as comidas do armário. Uma pessoa rouba coisas de cama, utensílios de cozinha, a comida, enlatados mesmo, e matam a pessoa? Matar por causa disso? Isso deixou a polícia muito intrigada. Mas até então, eles estavam conversando com a filha, ela estava dizendo que ela não tinha nenhum inimigo, ela era aposentada e vivia uma vida tranquila nesse apartamentinho dela. Olhando essa cena do crime, a polícia encontrou uma faca que estava próxima ao corpo da vovó Léo. Vou começar a chamar ela aqui de vovó Léo. E a polícia pegou essa faca rapidamente, enviou para análise, passaram a casa no pente fino para tentar achar alguma coisa, voltaram os resultados das análises e a pessoa que tinha feito isso, ela tinha sido cuidadosa. Na faca em questão, não tinha nenhum DNA, a pessoa tinha limpado direitinho, tinha usado uma luva. Mas a pessoa ficou um pouco descuidada, essa pessoa que cometeu esse crime, porque na casa, em vários locais, foi encontrado um DNA masculino. Claro que a polícia jogou esse DNA masculino na base de dados de criminosos franceses e infelizmente não deu mate com nenhum. Então até então, a polícia não sabia quem tinha feito isso com a vovó Léo. O tempo foi passando, a polícia foi conversando com a família, o pessoal mais próximo, e a polícia viu que não tinha nenhuma herança, nenhum seguro de vida, a vovó Léo era muito gentil, agradável com todo mundo, então a investigação estava parada. A polícia decidiu olhar as câmeras de segurança para ver se tinha alguma informação. Um dia antes do crime, no dia 20 de junho, a polícia viu que às 19 horas mais ou menos, um cara, meio careca aqui no meio, ele tinha o cabelo aqui do lado, mas aqui ele era careca bem no meio, meio forte assim, ele entrou no bloco de apartamentos onde a vovó Léo morava. E depois de duas horas, esse cara saiu com vários sacos de lixo, saco preto na mão. Então a polícia tinha quase certeza que esse era sim o suspeito, porque poxa, ninguém conhecia ele no apartamento, ele entrou duas horas depois e saiu, com certeza deveria ser o suspeito, porque ele saiu levando muita coisa, lençol, panela, comida, então fazia sentido, e ninguém conhecia ele olhando as imagens ali. As imagens não eram bem nítidas, mas dava para ver direitinho a forma do corpo, essa parte careca, e ninguém conhecia esse cara, ele não morava ali. Então a investigação foi continuando, continuando, o tempo foi passando, mas não tinham muitas pistas. Agora eu vou mudar de história, gente, eu vou para a cidade de Santa Etienne, essa cidade fica a mais de 600 quilômetros da primeira cidade que eu falei, Bouvê. Então o primeiro caso que eu contei para vocês foi da vovó Léo, e agora eu vou contar para vocês o que aconteceu semanas depois nessa cidade de Santa Etienne. Um cara chamado Silvan Rôme, de 32 anos, ele era cameraman, ele foi encontrado no apartamento dele em estado avançado de decomposição. Ele tinha sofrido algum ato muito violento, dava para ver, ele foi encontrado na cama dele, estava de boxer, e tinha bastante sangue. A polícia pegou o corpo, mandou para análise, para fazer todos os exames de pós-morte, e ficou claro que a causa da morte eram facadas, levou várias facadas pelo corpo inteiro. Fazendo os exames mais em detalhes, a polícia viu que no corpo do Silvan, tinham altas doses de um remédio de ansiedade e álcool pra caramba. Claro que a polícia pensou de cara num suicídio, ele estava na cama dele, sabe, em paz, assim, de barriga pra baixo, parecia que ele tinha ido dormir e tinha feito tudo isso. A casa do Silvan estava toda arrumadinha, parecia que nada tinha sido roubado, então de cara, de imediato, a polícia pensou num suicídio. Mas, olhando em detalhe essa cena aí que aconteceu nessa cidade de Santa Etienne, a polícia viu que o celular e o talão de cheque do Silvan tinha sumido. Então, eles falaram, poxa, quem se suicida não some com o talão de cheque, muito menos com o celular. Então, eles descartaram rapidamente essa tese de suicídio. Conversando com a família, os amigos próximos ao Silvan, todo mundo ficou sabendo que ele não estava em depressão, não estava triste, pelo contrário, ele estava vivendo uma fase da vida dele muito boa profissionalmente, estava feliz, estava prosperando, então ele não tinha motivo nenhum pra cometer esse ato. Um dos amigos do Silvan, que foi dar depoimento na delegacia e tentou ajudar aí na investigação, o nome dele era Lucian. Ele disse que a última vez que ele viu o amigo foi no dia 15 de julho. O amigo estava num bar entre 14 horas e 16 horas, era um bar que os dois frequentavam, então ele bateu um papo com o amigo e tal, e nesse bar, quando eles estavam conversando ali, chegou um cara e começou a bater papo com eles também. Ele dizia que era um cara da área de informática, que tinha conhecimento e tal, que gostava desse lado de cameraman, de imagem, começou a conversar com os dois. O Lucian, ele conta que ele viu a hora que o amigo Silvan saiu com esse cara, que ele não conhecia, era um cara que estava ali no bar aleatório, e os dois, ele imaginou que talvez tivessem ido pra casa do Silvan pra estar conversando, porque o cara tinha informação, parece que tinha pessoas conhecidas e tal, e iria dar umas dicas ali nessa profissão de cameraman do Silvan. Ele adorava ser cameraman. Então, esse depoimento ajudou a polícia, mas o Lucian, ele não sabia quem era o cara, o nome, onde que ele morava. Mas a polícia tinha essa informação. A última vez que o Silvan foi visto foi nesse bar, no dia 15 de julho, e ele saiu desse bar acompanhado de um homem. Quem é esse homem? A investigação do caso do Silvan estava assim, parada. Ninguém tinha mais pista, a polícia tinha explorado tudo, e ninguém sabia quem é esse cara que saiu do bar com o Silvan. Eu já vou aproveitar aqui, já vou engrenar na terceira história. No dia 13 de setembro de 2002, uma senhorinha chamada Liliane Michaud, de 82 anos, gente, ela foi até o mercado, fez a comprinha dela, e voltando pra casa, ela pôs o saquinho dela no chão, foi abrir o portão. Nessa que ela foi abrir o portão, chegou um cara do lado dela, começou a bater demais nessa senhorinha, violentamente, uma senhora de 82 anos, viu, gente? Bateu nela, roubou a carteira dela e saiu correndo. Essa senhorinha ali, rapidinho, né, ela conseguiu voltar, ligou pra polícia, a polícia chegou ao local, e ela explicou que um roubo que aconteceu, levou a carteira dela, ela ficou sem o dinheirinho dela, e ela olhou bem na cara da pessoa que estava agredindo, olha pra você ver, senhorinha. Ela olhou e falou pra polícia, olha, a pessoa que me agrediu, ele era meio careca aqui em cima, cabelo castanho do lado e meio fortinho, e ele tinha uma cara de mal, e bateu muito em mim, violentamente, a polícia viu que ela estava com sangue, tadinha, em tudo quanto era lugar, mas ela conseguiu dar essa descrição. Tinha um cara, um policial, que estava nessa ocorrência, e ele estava trabalhando também na investigação da vovó Leô, o primeiro caso que eu contei pra vocês, vocês lembram? E essa Liliane, de 82 anos, que tinha sido agredida, aconteceu também na cidade de Bovê. Então, esse policial, ele ligou as histórias, falou, caramba, a vovó Leô, ela morreu, foi muito violento, essa senhorinha aqui foi agredida também, muito violento. Aí, com essa descrição, parece a mesma pessoa, mas ainda não tenho certeza. Esse policial teve inteligência de voar até o mercado, ver se tem câmera de segurança, porque às vezes ela já saiu do mercado, sendo seguida por esse agressor. Então, ele foi até o mercado, conversou com segurança, e falou, olha, aconteceu uma agressão, na casa da senhora Liliane, e eu queria saber se vocês têm câmera aqui. E o segurança se interessou, o policial falou, nossa, mas como que era o cara? Daí, o policial, que estava ali de plantão, e tentando entender o roubo, com agressão, ele falou, olha, um cara, né, que tinha uma carecona aqui no meio, um pouquinho só de cabelo aqui, fortinho, muito violento, coitada senhorinha, apanhou muito, está no hospital. E daí, esse segurança, ele falou, nossa, isso está parecendo muito com um cara que vem sempre aqui, o Jaqui Aduche, e faz uns meses que ele saiu da prisão. Mas, de acordo com isso que o senhor está me falando, o policial, parece que é coisa do feitio dele. Ele é muito violento, já brigou aqui na porta do nosso supermercado algumas vezes, a gente olha para ele, ele tem aquele olhar ruim, e ele estava preso, né, então, não é flor que se cheire. Eu acho que pode ser ele. O que o senhor está falando de característica desse agressor, me veio na cabeça esse nome. Eu conheço esse cara, ele não é pessoa muito boa, não. Investiga ele. E a polícia falou, caramba, legal. Nem olhou câmera de segurança, que também não tinha, e a polícia jogou o nome desse cara nos arquivos todos aqui da base de presídios e da justiça francesa. Olhando a ficha do Jaqui, a polícia até assustou. O cara tinha 38 anos, já tinha passagem pela polícia por agressão, roubo, tinha ficado 6 anos preso por um roubo, seguido de muita violência. Aos 17 anos, ele era menor de idade, ele tinha participado de um abuso coletivo. Vou falar abuso coletivo porque a gente sabe o que é. É um abuso coletivo. E ele ficou numa casa de correção para adolescentes por pouco tempo e acredito que não tenha adiantado tanta coisa porque logo depois ele continuou nesse mundo de crime e agressão e só continuou piorando na vida adulta. A polícia falou, isso aqui não é coincidência, vamos atrás desse cara. Foram até a casa dele, chamaram, chamaram e nada, ninguém atendia. O Jaquim, minha gente, tinha sumido. Então a polícia sabia, esse cara está querendo fugir da polícia, saiu aqui da cidade, ele morava aqui, tem alguma coisa errada. Vamos compartilhar essa informação com toda a polícia aqui da França para todo mundo ficar sabendo que ele é suspeito de crimes aqui na cidade de Beauvais. Três dias depois, a polícia conseguiu localizar o Jaquim. Ele não estava lá na cidade de Beauvais, não. Ele estava aqui no sul da França, numa cidade chamada Nîmes. e ele foi preso porque ele estava na rodoviária beudão, chamando a atenção total, a pessoa ao invés de se esconder, chamando a atenção, dava nem ir para nada, beudão na rodoviária tentando quebrar um vidro, minha gente, para entrar na rodoviária. Então a polícia pegou esse cara, a polícia de Nîmes, eles não sabiam quem era, levaram ele para a delegacia, ele dormiu lá. No dia seguinte, quando o álcool baixou, a polícia tentou conversar com ele, mas ele não tinha documento nenhum, deu um nome falso, ele não falou que ele era o Jaquia Dut, ele falou que ele era o Samir, alguma coisa, e a polícia achou estranho. Ele estava muito nervoso por uma pessoa que só quebrou o vidro na rodoviária e estava bêbado. Ele estava estressado e um dos policiais falou assim, isso aqui não é normal, vamos fazer, vamos pegar as digitais dele para ver se bate aqui no banco de dados francês de criminosos. E esse policial pegou os dados nele, nas impressões digitais, jogou no banco de dados e daí começou a acender. ele era procurado pelo assassinato da vovó Leô, lembra? O primeiro caso que eu contei aqui. Então foi nessa hora que a polícia de Nimi já contactou a polícia lá de Beauvais, no norte, e eles conseguiram recuperar novamente o Jaqui. A polícia conseguiu uma autorização para vasculhar a casa dele e na casa do Jaqui eles encontraram os lençóis que tinham sido roubados na casa da vovó Leô, a panela e também a almofada. Ela tinha a mesma na casa dela, a vovó Leô, e tinha na casa do Jaqui. Seria coincidência? Claro que depois disso ele já ficou preso esperando para dar mais esclarecimento, porque tudo apontava que ele tinha sido o autor do assassinato da vovó Leô. Mas quem que era esse Jaqui aduche de 38 anos que roubava lençol, panela e almofada, minha gente? O pai desse cara era um soldado da Argélia que veio aqui para a França em 1962. A família era bem grande, 12 filhos, o pai e a mãe. Quando eles chegaram aqui na França o pai começou a trabalhar mas começou a beber muito também. Então esse pai ele se tornou alcoólatra, violento, chegava em casa, batia na esposa, batia nos filhos, xingava todo mundo, tacava o terror, todo mundo vivia num ambiente muito tóxico e abusivo. esse era um pouco do passado do Jaqui. Quando o Jaqui começou a ir para a escola o que não pode ser surpresa, ele não acompanhava nada, não tinha limites, não obedecia a professora, saia da escola, voltava. Com 15 anos a mãe não sabia mais o que fazer então ele foi para um reformatório como se falava na época, uma casa de correção aos 15 anos e ele conseguia sair desse local, fugir, aí voltava para casa a mãe dele levava de novo para esse local, fugia e a vida dele era essa. Aconteceu uma coisa muito traumática na vida do Jaqui quando ele tinha 16 anos. Essa mãe estava ali tendo uma discussão com o pai, o pai violento, como eu já falei para vocês, e ela falou, chega, poxa, tenho aqui 12 filhos com você, não aguento mais e eu quero separação, eu quero me divorciar de você. Quando o pai do Jaqui ele escutou isso, quero o divórcio, não quero mais ter uma vida com você, o cara ficou simplesmente louco. E o que o pai do Jaqui fez na frente do Jaqui que estava com 16 anos na época, minha gente? Ele simplesmente pegou uma arma, pôs na cabeça e atirou. Então o Jaqui, aos 16 anos, ele presenciou a morte do pai, ele viu o pai explodir a cabeça, ficou cheio de sangue, viu o pai cair no chão agonizando, minha gente. Então isso foi muito traumático para ele, o que não explica e não justifica o que ele se tornou no futuro, mas é para a gente saber do histórico dele que aconteceu no passado e a França gosta de estudar tudo isso, principalmente quando vai para julgamento. Claro que depois desse episódio aos 16 anos, só piorou. Ele roubava, ele agredia e depois aos 17 teve aquele abuso coletivo que eu já contei para vocês. Então só piorou. Sabendo desse passado horroroso do Jaqui, a polícia pensou assim, peraí, se ele era tão violento, ele começou muito cedo toda essa delinquência, talvez a vovô Leô não fosse a primeira vítima. Vamos dar uma olhada em todos os crimes antigos que estão aí sem solução e que são crimes violentos, que tem remédio, álcool no corpo e essas facadas, essa coisa toda de violência. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que liga o Jaqui. E a polícia começou a olhar os crimes que estavam aí sem solução. A polícia viu que em 1992, o Jaqui, ele foi suspeito da morte de um professor de 45 anos, que aconteceu próximo ali da cidade de Bouvet. Só que ele foi solto, inocentado, porque ele estava em Paris, estava muito longe, não poderia ter sido ele no dia que aconteceu esse crime com esse professor de 45 anos. Mais uma coisa apontava para ele que era o quê? O DNA do Jaqui foi encontrado na casa do professor. O Jaqui, claro, ele foi conversar com os policiais, interrogatório, e ele falou, não, eu conheci o professor de vez em quando eu ia lá na casa dele, então por isso tem o meu DNA lá. Mas eu não estava na cidade nesse dia, não pode ter sido eu, eu estava na casa de uma amiga, a Chloé, que mora em Paris. A polícia foi conversar com essa amiga Chloé e a Chloé falou, não, realmente, ele estava na minha casa, passou o dia inteiro aqui, não tem como ele ter tirado a vida de um homem que estava em outra cidade longe, ele ficou comigo o dia inteiro aqui em Paris. Então ele tinha um álibi concreto e ele foi inocentado dessa morte do professor de 45 anos. Voltando agora ao ano de 2002, os investigadores, eles decidiram conversar com essa amiga do Jaquie que morava em Paris, a Chloé. Aqui em 2002 ela já estava mais madura e quando a polícia começou a conversar com a Chloé, de cara, ela falou que em 1992 ela mentiu. O Jaquie nunca esteve em Paris nessa época de 1992 que a polícia perguntou para ela e ela disse que era uma amiga, ela não sabia o que fazer e tentou ajudar. Mas então, minha gente, o álibi concreto que ele tinha caiu por terra. Então a polícia falou, com certeza, tem alguma coisa para contar para a gente. O DNA dele estava na casa, ele tinha visto o professor de 45 anos que morreu e ele ainda mentiu para a gente dando esse álibi concreto, falso. Então a polícia imaginava que sim, seria assim, uma segunda morte aí na conta do Jaquie. Ela era investigando casos sem soluções de próximo da cidade de Beauvais, de toda a França. A polícia avançando, avançando, eles queriam encontrar esses crimes sem solução com o mesmo modus operandi do Jaquie. E daí a polícia ligou, minha gente, o caso do cameraman, o Silvan, que aconteceu em Sant'Etienne, o segundo caso que eu contei. A polícia viu que ele tinha saído de um bar acompanhado de um cara e era um cara meio careca. Será que não era o Jaquie? Ah, vamos dar uma olhada aqui no histórico telefônico do Jaquie nesse dia 15 de julho, que foi o dia com o amigo, lembra que o amigo foi dar depoimento, o Lucian? O Lucian falou que no dia 15 de julho foi a última vez que ele viu o Silvan com vida no bar e ele saiu acompanhado desse cara meio careca aqui no meio. Então a polícia olhou o histórico telefônico do Jaquie no dia 15 de julho de 2002 e a polícia viu que o telefone estava localizado na cidade de Sant'Etienne, minha gente. E mais ainda, no bairro onde o Silvan, o cameraman assassinado, morava. Então a polícia já sabia, isso aqui não é coincidência. Por que ele estava lá? Justamente no bairro onde esse cara, o Silvan, foi assassinado. Não seria coincidência. A polícia novamente chamou o Lucian para conversar, mostrou a foto do Jaquie e foi nessa hora que esse amigo na hora confirmou. Foi esse cara que estava no bar conversando com a gente e sim, o Silvan saiu acompanhado desse cara. Então não tinha muito para onde ele correr, ele já estava preso e foi ficando preso porque ele tinha que esclarecer as coisas. Então nessa hora aqui, a polícia estava acusando o Jaquie de três mortes. A vovó Leô, o cameraman Silvan e o professor de 45 anos de 1992. Então ele já era considerado aqui na França como um serial killer minha gente. A polícia confrontou ele com tudo isso, DNA na cena de crime, a localização do celular, ele negava tudo. Não sei de nada, não sei de nada, não fui eu, não fui eu, negava, negava. Na cadeia, gente, ele era extremamente violento, tinha uns surtos de raiva muito loucos. A polícia tinha que manter ele com medicamento. Ele ficava sempre muito dopado, zen, porque senão era uma briga, era uma coisa louca, sabe? O julgamento, o primeiro julgamento dele aconteceu no ano de 2004, foi no mês de abril. E ele foi julgado pela morte do Silvan, o cameraman. No julgamento, ele estava totalmente dopado, dá para ver que estava grogue, e ele não conseguia responder. E quando ele respondia, ele falava, não fiz nada, não sei o que vocês estão falando, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ele só negava, negou do início ao fim, mas todas as provas apontavam para ele, e no final, a pena saiu. Ele pegou 30 anos de prisão fechada, sendo que ele só ia poder pedir uma condicional depois de cumprir 20 anos. Ele não pediu um segundo julgamento, e estava esperando os outros julgamentos acontecerem, porque aqui eram três mortos. O primeiro julgamento foi para o Silvan, o cameraman, e ele pegou 30 anos de prisão fechada. O segundo julgamento para o Jaqui, aconteceu em abril de 2008, e ele seria julgado pela morte da vovó Leo, o primeiro caso que eu contei, e do professor de 45 anos, que aconteceu no ano de 1992. No julgamento, a mesma coisa, ele estava dopado, grogue, e respondia sempre com negação. Não fui eu, não sei o que vocês estão falando, tinha DNA no local do crime, ele não entendia nada, mas ele não tinha nada de concreto para desestabilizar a acusação. Então, era ele, era ele, a pena saiu, e aqui também, ele pegou 30 anos de prisão fechada, e só poderia pedir uma condicional com 22 anos de prisão fechada. O Jaqui, ele não aceitou essa pena, ele falou, não, 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 eu não vou responder pela morte da vovó Leo, e nem desse professor aí de 45 anos, não quero, não fui eu, não fui eu, negava, e o segundo julgamento aconteceu no ano de 2009, e nesse julgamento ele estava do mesmo jeito, né gente, do padão, grogue, falava que não tinha nada com o professor de 45 anos, não tinha feito nada, mas ele confessou a morte da vovó Leo, ele disse que no dia que aconteceu, ele estava beldão, cruzou com ela, e fez uma besteira, ele só falava isso, a explicação que ele deu para a família da vovó Leo foi essa, eu fiz uma besteira, ela estava no lugar errado, na hora errada, eu peguei e roubei ela, foi só isso mesmo, foi uma besteira, uma fatalidade da minha parte, aconteceu, uma coisa bem assim, sem remorso, fria, não teve explicação nenhuma, porque ele não roubou dinheiro, gente, roubou almofada, lençol, panela e coisa de comer, então a família ficou assim, transtornada, o cara matou por matar, gente, literalmente, todo mundo continuou acusando ele, porque tinha o DNA, só que a defesa aqui caiu matando pesado no passado difícil dele, poxa, o trauma que ele sofreu aos 16 anos, ele viu o pai morrer na frente dele, e foi muito traumático, e a família era totalmente, né, desestruturada, isso e aquilo, mas nem isso amoleceu o juiz não, a pena do Jaqui saiu, e ela não mudou, 30 anos de prisão, e 22 anos para pedir uma condicional, claro que ele foi para a cadeia, que daí ele não podia mais questionar nada, no dia 23 de outubro do ano de 2010, o Jaqui Aduch, ele morreu na cadeia de hemorragia cerebral, ele nunca explicou por que ele matou realmente a vovó Leo, e ele nunca assumiu a morte do Silvan, o cameraman, e do professor de 45 anos, mas tudo aponta para ele, tinha DNA na cena do crime, celular estava lá, e ele era uma pessoa de má índole, então, tudo apontou para ele, não tinha outra pessoa, tinha câmera de segurança, tinha imagem, tinha testemunho, não podia ser outra pessoa, esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir, ficar em alerta, a gente sabe que muitas vezes, a justiça falha, a investigação é uma porcaria, as coisas não dão certo, a investigação desse caso, eu achei ela muito eficaz, correta, porque os policiais, eles tiveram essa intuição, aquele policial que conversou com a senhorinha, lembra, a Liliane, de 82 anos, que foi agredida na porta de casa, ele estava trabalhando também na investigação da morte da vovó Leo, e ele ligou os fatos, o policial teve essa intuição, tipo, poxa, é a mesma violência, parece o mesmo cara, de acordo com a descrição dessa senhora, então ele não deixou quieto, ele fez o trabalho dele, até o fim, comunicou com todas as polícias da França, abriu os casos que estavam fechados, que não tinham mais pista, e eles conseguiram incriminar esse monstro, porque se ele saísse da cadeia um dia, minha gente, iria continuar fazendo a mesma coisa, só para vocês terem uma ideia, total de anos que ele passou na cadeia, o Jaquipe, que ele ia e vinha, ele passou 25 anos na cadeia, e ele morreu aos 45 anos, então ele não aprendia, entrava e saía da cadeia, entrava e saía na cadeia, e sempre roubava violência, abuso, abuso, então aqui eu finalizo esse vídeo falando que se todo mundo que trabalhasse na justiça, seja um policial, juiz, se todo mundo fizesse o seu trabalho, com certeza crimes seriam resolvidos. Muito obrigado pela sua presença até aqui, e até o próximo caso, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho